Olá, meus amigos! Estamos começando mais um episódio do A Esquerda do Piano, o oitavo episódio. Nosso canal está sendo bastante bem recebido. Eu sempre tenho falado isso porque me alegra muito, é verdade. E eu queria, de novo, pedir para vocês sempre curtirem lá embaixo, like, inscrição, compartilharem, darem sugestões, fazerem críticas, está tudo certo. No episódio passado, a gente falou sobre pedaços do piano, como a gente pode usar recursos de cada vez menos para adquirir cada vez mais. Quanto menos você deixar muito evidente, mais a fantasia, que é algo fundamental na arte, na execução, fica muito mais viva, mais presente. E hoje nós vamos seguir mais um pouco falando de samba ainda. Já fiz um episódio sobre o samba. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o Partido Alto. O Partido Alto é uma coisa própria do samba do Rio de Janeiro. Ele é século XX, tem toda a cara do século XX. Ele tem características que o fazem ser considerado o pai, a essência verdadeira do samba. O Luiz Felipe de Lima fala uma coisa muito bacana. O Partido Alto, se o samba for um exército, o Partido Alto é a tropa de elite. Normalmente, ele é um ritmo que nasceu no pandeiro. Normalmente é tocado com dois pandeiros, mas com um fica maravilhoso também, se for um bom músico. E os versos deles, do partido, em geral, eles têm um refrão que se repete e depois, entre um refrão e outro, são desafios ao outro partideiro ou então sobre um tema que está em questão. E sempre rimando. E um bom partideiro é aquele que além de fazer versos interessantes, sempre rimando, como fazem os repentistas no Nordeste, né? Então eu vou tocar uma música aqui, da Dona Ivana Hilara e Jorge Aragão, que é Tendência. Vou tocar um trecho dela em partido. Aqui eu já fiz a extrapolação toda para o piano. Depois eu venho passo a passo para explicar os caminhos que eu trilhei. Então eu vou tocar um trecho dela. Aqui eu usei ritmos mistos. Hoje eu fiz uma introdução com o Igexá, a gente já falou bastante sobre o Igexá, só que eu usei uma variação do Igexá, depois eu entrego esse outro. O partido alto não. Ele é um ritmo que nasce no pandeiro e ele tem, basicamente, o pandeiro está aqui sendo segurado na mão esquerda, ele tem uma batida com o polegar aqui perto do aro para dar o som grave. Então ele tem, basicamente, três timbres, o do polegar perto do aro, o dos dedos na pele e o tapa, um pouco mais acima. Existem várias variações de partida e tudo, mas a que eu gosto de transportar mais para o piano é uma cuja onomatopeia é assim... O tum é um som mais grave. Então seria algo assim... Ré maior... Se vocês observarem o pandeiriça, na hora que ele está tocando o pandeiro, tem algumas notas que ele aperta a pele e dá uma afinação um pouco mais alta. Só que a diferença de afinação da pele apertada e da pele solta, no som grave, no batido com o polegar, não é tanta coisa como é num surdo, por exemplo, ou num tan-tan. É uma coisa pequena, uma variação de intervalo de segunda ou de terça. Então fica mais perto, eu acho, das origens do partido se a gente respeitar essa variação pequena. Depois a gente vai poder incluir. Então aqui eu estou em Ré maior, para poder incluir variações maiores. Eu estou em Ré maior, não vou sair muito da fundamental, não. Na harmonia da tendência, é Ré maior e depois Mi. Eu não estou tocando tríade simples, não. Eu estou incluindo intervalo de segunda para dar uma mordidinha, para dar uma coisa um pouquinho mais... pegada, um pouquinho mais de percussividade. Melhor do que isso. Então, vamos lá. Isso é mais perto do que seria o pandeiro originalmente. Eu já sugiro a gente faça uma coisa aqui. O partido alto, se você conceber em dois ou em quatro, tanto faz. Essas músicas quando nasceram não foi... Já expliquei isso. Não foi no quadro negro. Nasceram na rua e ninguém falava de dois, de quatro. Quando muda a harmonia de um grupo de dois compassos, no caso da tendência, são dois compassos de Ré maior e depois dois de Mi com sétima. A harmonia, quando muda, já vem antecipada no finalzinho do quarto tempo. Vamos chamar de quatro por quatro. Então, é um, dois, três, quatro. Vou de novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então, vou fazer lento agora. Um, dois, três, quatro. Antes do um chegar, se a gente pensar em compasso quaternário, já tem uma antecipação da harmonia. Isso, eu tocando o partido só com a mão esquerda. Eu vou incluir agora a mão direita para que o processo de três mãos que a gente segue ao longo do curso todo, do curso não, do canal todo, faça a, a, reforce isso. Esse para, tá, 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 que é o tum-tum, tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. Isso é bom reforçar com a direita. É bom reforçar com a direita. Vocês veem que eu não estou indo muito para o grave, não estou buscando muito notas graves, porque eu estou buscando me orientar pelo que o pandeiro me ensina, que é ter uma nota grave, uma um pouco mais grave, mas sem chegar lá. Então, quer dizer que partido não usa grave? Claro que usa. Depois pode entrar o tum-tum, pode entrar o surdo, pode entrar o contrabaixo, pode entrar nota grave da guitarra, pode entrar o piano. Então, por exemplo, um grupo que tocava uma música chamada Partido Alto, eu recomendo vocês procurarem no YouTube, é o azimuth. Então, assim, mais ou menos. Esse é um tipo de partido que foi adaptado para a nossa cozinha com baixo, batera e teclado ou guitarra. Muito bacana também. Agora eu vou usar um pouco o partido da forma que ele nasceu mais seco, assim, procurando imitar o pandeiro e depois eu vou incluir notas mais graves para a gente ter um partido mais leve e depois ter um partido um pouco mais pesado. Vai estar tudo nas descrições aqui, mas eu recomendo, como vocês pesquisarem, um grande partideiro falecido, aniceto do Império, dos maiores partideiros que já houve e dos atuais, por exemplo, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Fundos de Quintal, procurando quem sabe fazê-los que ensinam para a gente. Então, eu vou começar com o partido aqui em cima, já dentro da tendência de Dona Ivone, lara e Jorge Aragão. Vamos lá para o braço. Vamos lá para o braço. Vamos lá para o braço. Eu falei que essa música tinha uma introdução que era uma variação do Igexá. quando eu falei do Igexá eu ensinei que era... E tem essa variação muito swingada que é... Isso aqui é o grave que eu estou fazendo na mão. Então, eu lembro quando eu comecei a tocar com a Bete Carvalho, por exemplo, que é onde eu conheci sambistas, os melhores que tinham. Só para citar, dentro da banda da Bete, tinha o maior surdista que eu conheço, que é o Gordinho, excelente pandeirista, o Clalmir Jorge, Valtinho, Batera, Buroró, Baixo, Neco, Violão, era muita gente boa. E o Mauro Diniz Cavaquinha, por exemplo. Então, tinha uma especificação que se falava assim, olha a introdução é assim, começa em partida e no B vai para samba. E era engraçado porque, para mim, sempre foi tudo samba e é tudo samba, né? Mas quando fala é samba, quer dizer, não é partida. A primeira parte é partida, a segunda vai para samba. Só para repetir uma coisa antes da gente encerrar esse episódio, que é o seguinte. O samba é um ritmo que é muito, 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 está me fugindo da palavra aqui, mas ele é muito ritmo de alma mesmo, muito, e de corpo também. Ele faz o teu corpo se mexer, ele faz a sua alma se exultar. E a partir dos pulsos dele, dos contratempos, das síncopes, então se falarem, continuar aquela briga, o samba é binário, o quaternário, estou fora, não me chamem para opinar sobre isso. Porque você tem que sentir, esquecer o papel. Para aprender eu uso o papel sim, mas depois que aprendeu, sai, sai fora. Vai aprender na Vera como é que é. Será que eu esqueci alguma coisa? Eu muitas vezes eu esqueço, mas acho que eu lembrei agora. Curtam tudo aqui que está aqui embaixo, os links, os contatos, o que mais? As coisas boas do canal, aquilo que foi citado e tal, vocês, está com tudo aqui, tudo aqui embaixo. Está tudo aqui embaixo, embaixo da imagem aqui. E sempre me perguntam sobre aulas. Eu dou aulas online já faz muito tempo, antes da epidemia chegar já dava, e eu acho uma alternativa muito boa. Pelo menos elimina um dos caôs que os alunos gostam de usar bastante, tipo, peguei muito trânsito e essas coisas. Eu tenho um aluno aqui, eu tenho um aluno especificamente bom, ele é bom nisso, mora aqui a 100 metros e meio. Mas sempre tem trânsito antes da pandemia, ou desculpa, motoboy, não sei o quê. Bom, é isso aí. Nós estamos com o nosso canal toda quarta-feira, 21 horas. Apareçam semana que vem, a partir das 21 horas da quarta-feira. Nós já estamos no nosso oitavo episódio. Curtam bastante. Eu estou falando de música brasileira no piano a partir do desenvolvimento da mão esquerda. Que é a coisa que vai nos dar o tambor, para a gente poder fazer uma música mais swingada e mais bonita. Eu vou encerrar o programa de hoje tocando uma composição minha, que não é samba, não é partido. Ela tem elementos de música latina e dentro tem uma parte que é em baião, chachado. O nome da música é Capixaba, eu compus para saxofonista do Espírito Santo, Kátia Rocha. Cantora e saxofonista muito boa. Vai estar lá o link também. Então, para a Kátia, para vocês todos, capixaba. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.